Olá, meu nome é Eveline Bizantin Marzarotto, eu tenho 23 anos e é com muito orgulho que eu represento a comunidade de Otávio Rocha através do grupo de jovens de UCRI, da Associação de Amigos de Otávio Rocha e do Grêmio Esportivo Otávio Rocha. O desejo ser soberana da 14ª Felia Vindima para poder representar e trabalhar juntamente com a comunidade florense na promoção de nossa maior festa. Poder, através da mesma, homenagear o ar do trabalho de nossos produtores, que são responsáveis pela produção de nossos mais ilustres frutos, a uva e o vinho. E, é claro, poder exprimir a todos os visitantes as belezas de nossa terra.